Máster 2, leve-se apresentar ao coordenador de número 4 Máster 2, masculino preto, meio pesado, Kleber Gonçalves, Grace Barra Máster 2, masculino preto, é pesadíssimo, Valter Pinto, equipe Broca Team Agnaldo Luiz, equipe Grace Barra Máster 3, masculino super pesado, Helvécio Augusto, da equipe De La Riva Marco Aurélio, ataque jiu-jitsu, David Mendes, cheque mais Atenção aos atletas da categoria Máster 1, marrom, médio, masculino Atleta Cristiano Emanuel Chagas, da equipe Cheque Mate Macleta Ricardo Alves dos Santos E aí